Olá meus amigos australianos, aqui com a Flamengo Emerson, um dia muito feliz com a Gata Futebol Clube. Nós conseguimos consolidar uma parceria muito importante com o nosso projeto, que é a parceria Futebol Fagata Futebol Clube na consulta Melbourne. Dizer que estamos orgulhosos por isso, e a ADC também a presença de toda a comissão da consulta Melbourne que estiver no Brasil começando o nosso projeto, que acreditam no nosso trabalho, que depositam essa confiança na gente. A gente fica muito feliz com isso, a primeira equipe fora do país vai depois dar uma confiança tão grande no projeto que começamos há um tempo, mas que tem uma ambição também, vamos dizer que é muito grande, dentro desse esporte que é o futebol. Então agradecer mesmo de coração a todos, dizer que podem acreditar no nosso trabalho, naquilo que nós temos aqui, uma grande chance de passar para vocês australianos, um pouco da nossa procura, não só no futebol, mas fora dele também, passar o entendimento desse esporte que é a nossa paixão aqui no Brasil, e os meus 16 anos de carreira que eu tive passando por muitos clubes, para poder também passar essa experiência nesses jogos australianos. Agradecer também uma pessoa especial, com o Marcelo Kozlovski, que foi e está sendo fundamental também nessa parceria, uma pessoa que esteve com a gente, conhece o nosso trabalho, então agradecer mesmo a ele por essa confiança, né, por ter passado para vocês, tudo aquilo que nós estamos fazendo, pode ter certeza que ele está sendo um grande hielo, vai dar futebol clube com a equipe do Souto Melba. Sei que a minha expectativa também era muito grande, de fazer uma visita na Austrália, de conhecer a estrutura do Souto Melba, com certeza uma estrutura espetacular. Sei que Souto Melba hoje tem mais um torcedor no mundo, que sou eu, estou vestindo essa camisa hoje, eu tenho muito orgulho, como todas as outras clubes chegam na minha carreira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que estamos ansiosos aqui para recebê-los, né, para poder receber esse carinho, e pode ter certeza que vocês estarão em casa, né, de qualquer forma a gente vai fazer de tudo, vocês conheçam bem o nosso futebol e saiam daqui com uma expectativa muito boa para o futuro. Um grande abraço, e também espero em breve eu não vou poder visitar-os. Um grande abraço, pois.